Então estamos aqui no Loural, vamos falar um pouco sobre a Festa de Agosto no Loural antigamente. Qual era a data? A Festa de Agosto é sempre realizada no último domingo do mês de Agosto. É uma festa que há anos atrás era um novenário, começava nove dias antes do domingo de Nossa Senhora do Livramento e era uma festa muito frequentada porque havia muita fé com Nossa Senhora do Livramento e vinha gente de muito lado para participar na festa. Além da festa da igreja havia também a festa profana que era feita com a participação de pessoas de praticamente toda a ilha que aproveitavam a festa do Loural para fazerem os seus negócios de gado e trocavam o gado, um vendia, outro comprava e haviam pessoas que tinham necessidade por exemplo de comprar uma vaca de leite para dar leite de inverno, compravam a vaca se não tinham dinheiro, pediam para a pessoa esperar e a confiança era tal que um ano depois pagavam o animal. São coisas que hoje em dia ninguém imagina nem pensa que poderia ter acontecido. E vinha gente de toda a ilha, a pé ou carro? Era a pé, não havia carro. Era a pé? Vinha do que não guardava, era a ilha toda. E ficavam de noite aqui? Ficavam de noite? Ficavam até no sobro, do sobro por meio, trabalhavam ali em cima naquela casa da banca da igreja, a marca de uma casa ali lá assim, trabalhavam lá todas as noites. E onde é que dormiam? Era o moio, trabalhavam ali, faziam um telo, matavam um guarda e vinham lá, carne e bolos de milho e era vinho aquilo e passavam a noite ali, não era toda a gente, era o que a casa levava. Era assim. Mas alguém dava cama para dormir nas suas casas? Não, fazia um pequeno de minhas casas, havia aqui, havia pessoas de vir, que era o parente de nós, que era a minha avó, havia aqui um senhor, que era o João Tindão, que os senhores chamavam, era o João Tindão, depois morreu ali muitos anos, a minha avó ia para ali esse caminho para ele, e depois ele mudou as partes pedras secas ali para o Pajó. Morou ali uma casa, um prédio, estive ali muitos anos, mas a família e a família, tinha uma casa da vela, tinha um filho que era do Pajó, tinha um filho que era do Pajó e tinha um filho que era do Pajó, e tinha um outro, não me lembro o nome dele agora, e tinha, e depois tinham vacas, e tinham quatro bojos, tinham dois carros, trabalhavam para o alheio, para o alheio, para o alheio, e o aquele Pajó dizia que ele ia acertar os quatro bojos, e o seu irmão, aqui o posto de Nharagocas, quando chegava, era só engatar os dois e ia dar, tipo, para a lavoura, que era, estava olhando para o alheio, e a carresteira, para lavar a terra, era assim. Mas no seu tempo de infância, já havia esta festa da Nossa Era do Livramento? Ah, eu sempre há conhecido esse rapaz, sim. Eu já era pequeno, a minha mãe estava ali um filho de Chumcinho, morava naquela casa da Vecina. Sim. Eu estava a terramido, e o meu pai chá, Chumcinho, mas Panuena. Panuena? Não, a pessoa não é isso, Chumcinho, a pessoa é agora de morrer, e ela estava a terramido aí. A minha mãe já estava grande, já tinha uma soroca, mas eu estava a terramido. Eu estava, quando morava sozinha, eu tinha morrido de Antônio, e eu tinha um casal para os filhos. Mas a filha, para a varioa, quer dizer, foi a criar, e depois foi morar por Portola. E depois, o filho, depois de um filho, um filho que eu tinha um curioso, pequeno, foi aqui de Chumcinho, morava na casa ali, porque a minha filha estava na cama, estava entravada, mas lá caiu a ter um bebê. E depois, tinha um homem, mas a mulher, que tinha a Conceição, que saiu, já garantia para os filhos. Ele falou lá, se eu não queria um jovem, que trazia, que eu criava. Eu estou dizendo, e criava, ela é a Silva. O Mangão Silva. Eu até veio dar ali um jantar, uma inspeção de casa ali, um peculiar, e eu fiz um jantar que eu fui para a América, quando tinha 20 anos, eu já vim para a América, e depois veio aí dar um jantar que tinha um bocadinho de vitírio, e depois ali um homem terminou, e namorou aí uma rapazinha de casu, e foi para a América, ali uma filha de pão grosso, Matilde. Exatamente, a tia Matilde, sim senhor. E então, havia muita arrematação do gado, esse gado era todo daqui ou vinha de outros lugares? Não, já vinha de tudo. Traziam o gado para arrematar? Para o sul e para o norte, vinha para aqui, caminhando lá na cesta, com um gordo, vinha a pé, agora já aqui há um pouco, nunca na hora de recorrer. Mas era promessa? O dinheiro ficava aqui na igreja? Pessoas que iam vender, ou se pôr, era o contrator. Sempre sabia a questão dos campos coelhos. Ah, mas vinham aqui com o seu gado para vender e levavam o dinheiro? Não era para a igreja o dinheiro? Não, não. Não era para mim, tinha alguns que os outros. Está bom. Para a igreja, se permitiam algumas horas para a igreja, se iam arrematar esse dinheiro era para a igreja. Mas não me lembro, se iam arrematar agora, agora vai absterrado na cesta, quando tem um mês ou dois meses, levo aqui neste tempo e ali. E os cestos da sua filha também vão todas as vezes cá à missa no Loural? A Pascual ainda leva cestos de vimes. Ela é que os faz. É que eu faço. Eu ainda consigo, Sr. Manel. Põe cá lá, eu ouvi. O senhor fazia cestos de vimes? Mas então, eu tenho que ir ao salário e vou estar dizendo, não, agora não posso, nem posso. Mas vesti e me lembro de uma espinha aqui da Anca e fui à terceira e tive a fazer uma geografia da Dra. 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 uma TV. Mas então, o senhor, diga uma coisa, o senhor fazia os cestos e vendia cestos na festa? Não, não, vendia já aqui a particular. Sim, mas quando havia a festa da Sra. Livramento vendia alguns cestos, punha lá à venda? Não, nunca cheguei, nunca cheguei a boa para lá. Ah, depois, sabe como você fazia os cestos? Os cestos foi em vida do meu pai, quando era um com os outros, comecei na escola e antes de ir para a escola, já quando você levantava na escola já fazia cestos. Eu tinha pequeno, eu tinha pequenino, para aprender. Depois eu aprendi, porque o meu pai começou o que fazia, agora não aposto a minha filha a fazer. O senhor foi mais de 20. O senhor ensinou a sua filha a fazer cestos? O senhor começou lá, começou a ir a aprender e disse, mas eu também vou dizer como é. Amarrei ali as seis vimas, leví-me as minhas unhas, assim como é isto. Sim, da estrada, da estrada. Assim como é isto. Portanto, depois sabe que a gente, a gente encurou tudo assim, e as das seis vimas assim, e as das seis vimas assim, e as das seis vimas assim. E depois há uma hora, se não vim agarrar aqui essas coisas, quatro escolas. Isto é para fazer o fundo? É, para começar o fundo. E depois, então, começa-se a ouvir em cada casa, e eu faço fazendo, fazendo, até o fundo, chega um certo tamanho e dá uma vira para cima o armamento. E depois eu tomo ali, amarro-se, faço uma rosilha por baixo com vinho de vizinhos, três botas, e são terceiros, para me ficar uma rosilha assim normal. tem ali, onde foram. E depois, então, as pessoas, se faz aquela rosilha pequena. E então, quando se faz aquela rosilha com vinho de vizinhos, os amarros, os troços em cima. eles abrem para fora, assim, de vizinhos para vinho. E depois também eles, para tomar as andas, e vai só de um pouco. A gente, onde eu vivo para fora, um pouco e pouco, se eu tiver a rosilha coisinha. Então, eu recebo um certo ponto, eu me vou fazer a rosilha. A festa da Serra Livramento, estamos a falar nos anos 60, 70, já havia a festa, não era? Ah, mas eu sempre comecei aquela festa, desde o rapaz, eu comecei a andar. Em que ano é que o senhor nasceu? Ah, eu tenho um 87, a seriam 30 e tal, 30 e tal. Sim, então em 1940, 50, já havia gente de toda a ilha a vender a sergada aqui, ou trocar. É, isto aqui está vestido, isto que era a feira do outro. E depois, quando começou a haver aquela feira na Silveira, isto aqui acabou. Nunca mais o senhor não guarda aqui. Sim, Manoel, eu queria lhe ter feito uma pergunta quando você estava a falar dos cestos. Quem é que ensinou a Pasqualina a fazer esteira? Também se faziam esteiras aqui no Loral. Ela faz. Ela faz com a minha mãe, com a mãe, com a minha mulher. Sim, sim. Já, a minha mulher também aprendeu com a suga. E quando era a festa do Loral, vendiam esteiras? Não, a festa fazia aqui em casa as esteiras grandes. Sabe o que é? Sim. E aí, trocaram os perigos para os vós e para a beira. Era para ter um perigo. Para morrer para fazer voos para o Vale do Paca do Espírito Santo. Por quê? E era assim. Pois é. O meu pai ia por ali a vós, vós, sobre quatro esteiras. E depois, então, já quando podia ir, não sei, mas o meu pai. Eu tinha fechado as manavas. Eu tinha fechado, eu tinha fechado, eu tinha fechado, eu tinha fechado, eu tinha fechado. O que era uma esteira? O que é uma esteira? O que é uma esteira? O que é uma esteira? Uma esteira? Aquilo é fechado de junco. Se vai arrancar aí para cima dos vreiros, fechado caralhanhas. E para quê? Para que serve? Para que é que serve? Para aquele junco arranca-se. Sim, mas... O junco é assim comprido, arranca-se. Vem para baixo aqui e amarram uma uça. Sim, sim, mas para... E é amassado com uma massa. Tem ali uma na loja. E aquilo vai, por tipo, para um arrabá a coerar. Que é que a coerar a secar. Quando está amarelo, vão lá e, quando está um chute, trazem para dentro. E depois aquilo tem o comtero, é tirado. Tem as espigas de junco com o cobre de cima tiram. E aí é que botam uns teiras na corda. Amarram os dois balhões. E para os soros, um deles, um no outro. E ali vão começando a colocar aquele molhinho frio adiante. Fica... Fica... Se for assim. E aquilo fica para uma banda. E depois, quando você vai fazer a vizinha, fica... E para que é que servia as esteiras? Era para isso o copo de trigo. Mas o... E era para usar aqui também. E usavam em quê? A fazer o quê? Que as esteiras serviam? Isso era o alange. Por aí aquilo era para assolhar trigo e milho. É para... Ah, meu. É para assolhar milho e trigo. Para assolhar o milho e o trigo que se cultivava. Não haviam as lonas. Mas naquela altura não havia lonas. É... Então ainda era um tamanho grande? É, eram. Naquela altura não havia plástico. Não havia... 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 Era tudo esteiras. E qual era o tamanho, mais ou menos? Tudo esteiras. E agora para usar as grancelhas... Isto era... Oito era o novo palmo de corda. E então o comprimento era mais uma força grande. Mais... Era mais... Feito a mais surto como por isso. E aquilo lá... Para buscar o outro palmo de... A largura... Oito andou. Para buscar o outro. Depois como por isso... Então era mais um metro... Ou mais... Mais... Mais um metro para a frente. Sim. Eram esteiras compridas. Também daquele barroto... E quanto maiores... Mais... Mais dinheiro... Mais dava. Tinha mais valor. Não é? No tamanho... Por isso... Faziam com esteiras... As casas todas. Mas aquilo... No tamanho... Aquilo é... 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 Mais não... Não dava. Não podia até... O... Tem o sorco... Sim. E foi também... Uma vez... Foi por morro. A gente foi por cima da vazão. É... Fui com a gente... Do barco... Com os tênis... O pessoal... Era eu... O meu pai... Era o Zobralino... Eu tinha um brasílio... Eu tinha pai... Eu tinha o pastinho... O Zobralino... É a mocha deles. Eu que fui a... Doas tênis... Conta aqui para a Bajá... Depois... Depois... Foi o barco... E eu... Eu acho que uma aluna... Se o barco... Desse algum pico... De uma sacada ali... Para... Na... 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 Olha lá... Já vem lá... Para amanhã... Foi amanhã... Sei lá... As... Eu não estava... Espera amanhã... E... Aí depois... O meu pai pegou uns outros tempos e foi para os olhos e o meu pai foi para ver. O meu pai já tinha a sua palavra, porque se ela falava, o outro já falava. E daqui a uns vieres queres mais outra. O outro se tornou para o outro e queres onde mais uma. Se ela falava o outro, mas quando fui para os olhos não tinha palavras. Depois eu soube aqui da Rosa. É que ia mais à minha frente e se vai lá para uma casa, não sei se, senhora, quero gostar. Eu disse, senhora, quantos é que é para este? Que os dois alquerques me metes ricos. Não, os dois alquerques, porque se não quiser, não posso estar mais. Se a senhora está aqui a minha, eles deixam lá. Só deixaram uma. Então o pai, o senhor desta, foi me desto lá para calmar a lua. E foi lá para lá para a frente, ele pediu o mesmo preço. E eles não quiserem descer na vinha. Olha, agarrou os quatro alentos de trigo, as coxas. E era prima, era rico. Eu já tinha 20 anos ou já mais. O senhor naquele tempo, aqui em baixo, vivia muita gente aqui no Loural? É pá, de cá no meu tempo não, agora não sei, aqui no meu tempo não sei, já aconteceu. Mas a minha avózinha, quando era o raparico, morava aqui mais de 300 pessoas. 300 pessoas? E agora quantas pessoas vivem? 11. 11. É uma diferença grande. Havia escola, aqui? Havia escola, lá em cima da casa dos puxos todos, como tem aquela agora, mas aquilo, onde tinha lá, era mais que tinha, era feito em pedra. O pessoal ali, o povo ali, olha, fez aquela casa para, aquela casa dos puxos, para todos os bolos. O pessoal ali fora vinha, após cima aí, dava um coloco da pessoa, vinha à festa, dava um coloco da pessoa, e dava um vinho, e era assim. Aquela casa, fazem a festa do Espírito Santo ali, tem todas as condições ou precisa melhorar alguma coisa? Agora sei lá, a escola está afetando meu, aquela casa do Espírito Santo está afetando meu. A igreja, agora está na espera do meu autor, está aí, agora para vir agora a estender, neste mês quente. O seu padre, o Antônio da Quente, está a distrutoria, a minha rapariga, Aquele que vai ser colocado, entra na festa, está a gosto, mas a gosto está a caixantra. A casa do Espírito Santo precisa de alguma coisa, algumas obras? A casa do Espírito Santo funciona como, dizem que é a casinha dos bolos. Ali vai o mordomo do Espírito Santo, que é mordomo só naquela casa, não é que dá a função em si, das sopas e as esmolas e isso. Aqui a casa do Espírito Santo existe para brindar as pessoas, dão bolo, queijo e vinho. Eu acho que até é uma altura para agradecer e enaltecer aquelas pessoas que emigraram e por terem muito aquela vivência e por não haver muitas abundâncias naquele tempo. Há um senhor que era aqui de Lourau, que chamavam o Irculano, foi para o Canadá e todos os anos ele oferecia o dinheiro para comprar o vinho para a casa do Espírito Santo, para brindar as pessoas. Porque antigamente o vinho era pouco, provavelmente era um pinho a cada pessoa que ia lá, porque havia muita gente. E esse senhor manteve essa tradição até falecer, agora não há muito ano. Eu atualmente também somos mordomos ali, quando chega à vez da casa, que era do meu padrinho, que ficámos a dar os bolos naquele ano, quando chega à vez da casa, porque aquilo é por moradia e é sempre a seguir. Quando chega à ponta da freguesia, começa na outra. E o Lourau de baixo serve a uma das festas e o Lourau de meio a outra festa. Uns são do Espírito Santo e outros da Trindade. Há parte desta situação, há sempre um mordomo que é dos bastos. As condições, ali aquilo não é salão de festas, então? O Centro Social dos Lourais foi criado para dar apoio à freguesia em todas as atividades religiosas, no caso dos bastos do Espírito Santo, e recreativas, bailes, jantares, festas particulares, atualmente até requisitado para isso. E foi construído na década de 90. Nunca trabalhou a 100%, porque a chaminé e o forno nunca trabalharam como devia ser. Daí a necessidade que tivemos de fazer melhorias, porque o espaço é muito reduzido para cozer as carnes. E então optámos por fazer o forno e um espaço para os fogões, para cozer a carne e as molhas e tudo isso que se cozinha durante as festas do Espírito Santo. A festa do Loural, que é a festa de Agosto, também é utilizada, porque o Centro Social aproveita para fazer as festas profanas e tentar angariar alguns fundos para dar suporte à casa, para pinturas, para manutenção. A obra em si já devia ter sido feita, se calhar desde o início foi mal pensado, porque a cozinha nem era naquela fachada contra a igreja. A cozinha devia ter sido feita no outro lado, na nascente do salão. Não aconteceu, vamos fazê-la agora ali para acrescentar a que está feita e esperamos concluir a obra antes do Espírito Santo do próximo ano. Mas aí precisam de dinheiro, não é? Pois, para construirmos a cozinha está complicado, porque o nosso objetivo em 2020, quando tomámos posse, era fazer a obra naquele ano. Eu estava a tratar do que era necessário e parámos-nos com o problema de a casa não estar resistada nas finanças. Levou-se quase um ano a concluir esse processo, depois veio a pandemia e entretanto até hoje ainda não foi possível, porque também a Câmara Municipal ainda não nos disponibilizou a verba, que entretanto conseguimos que fosse aceito pela Câmara o montante que nós estávamos a precisar. As coisas subiram muito e neste momento a obra custa quase o dobro do que custaria em 2020. A verdade é essa e isso criou-nos muitas dificuldades. Ainda por cima tivemos quatro assaltos, porque aquilo é uma zona que não vive ninguém e é conhecida pelas festas, é claro que toda a gente sabe os cantos da casa, porque é um lugar pequeno, toda a gente conhece e partem as janelas e levam tudo o que podem. e isso também dificultou. Também aproveito para agradecer a todas as pessoas que, quando os assaltos nos ajudaram e devo dizer que a legalização e os assaltos e algumas obras de melhoria dentro da casa, que deviam ser feitas até de melhoria na segurança, já foram feitas com a ajuda de toda a gente que pôde e colaborou connosco. Agora vamos partir para uma segunda fase, que é concretizar a obra da cozinha. Aí também precisam de apoio das pessoas? É agora aqui que temos que ter algum apoio, porque nesta altura nem as festas estão a dar para fazer negócio. A verdade é esta, porque está tudo muito caro. Para fazer uma tourada são precisas muitas licenças. Depois há a tourada, por exemplo, em muitas zonas da ilha, o tempo aqui é muito incerto, fazemos festas por vezes que não dá para as despesas. Inclusive fizemos um bazar que é que pagou o conjunto que veio atuar à noite. É complicado porque é um lugar que realmente só na festa de agosto e pelo Espírito Santo é que tem mais aderência de público. E pelo Espírito Santo quantas pessoas levam para almoçar? Pelo Espírito Santo neste momento senta cento e tal pessoas à mesa de uma vez. O salão também não tem as melhores condições porque criaram uma espécie de, digamos, de palco que não dá para alinhar as mesas todas na mesma altura. E então reduz o número de lugares sentados. Mas vamos vivendo com isso porque não pensamos em coisas impossíveis. Seria muito complicado fazer obras de maior monta. Fazemos aquilo que podemos e que achamos que é indispensável neste momento. Que é a mesma cozinha. Uma chaminé, um forno em condições, uma instalação de gás dentro das regras de segurança. Porque até aqui os fogões funcionavam no chão com as milhas de gás ao lado. E com um calor insuportável que nós não sabemos agradecer às cozinheiras o esforço que elas fazem. Já estive lá a gravar e sei que é assim. E agora sim, Manuel, eu gostava de fazer uma pergunta que estou curiosa, que é o seguinte. Nas festas de agosto, as pessoas, como é que se alimentavam? Aquilo, a comida era comprada ou alguém trazia refeições para almoçar ali ao jantar? No dia da festa, as pessoas usavam comida, traziam comida para traziam um fogão, vincar um fogareu. Seria para todos comeram lá cozinhando lá, traziam uma coisa de cozinhar a carne. Não traziam os cozinheiros com os tascos. Aquilo é a torção da igreja, está lá para diante a meia-raba que era da minha avó. É sempre tascos pela diante, sem palito. Mas as pessoas traziam os tachos de casa? É, traziam, traziam aquilo, não traziam material de cerveja seca. Mas como é que traziam? Às costas? É, naquilo vinha de carro até ali acima, à serra. Carros de quê? Tinha alguns traziam carros de bois. Carros de bois? Estavam lá até ali. Eles não tinham, eles traziam aqui de qualquer maneira, mas não havia carros. Aí a tranceada como hoje em dia, não havia. E quando, ainda já tinha 20 anos, quando a carros que havia aqui era esta caminha de tacota. E da sexta que ia para todos, à corte e à sexta e para as velas era a terça e à quinta. E eles não haviam mais carros aí. Mas a urbana vinha aqui abaixo, o autocarro? Não, não, era só na serra. Mas a comissão de festas não fazia comida para vender às pessoas? Não, agora é só naquela casa, quando bailava naquela casa do truíno, já a pôr-te casuta, que poteu com aquilo a cobrir, depois já poteu com o cara dele. Depois, aí é que pia lá o tosco para vender, não fazia ele fazer nenhum. Eu tinha um rapaz, eu não sei, com umas bocas futuras na vida, mas os outros ficavam maiores. Quando eu estava lá o tosco para vender, depois quando eu fui para pagar a carne que tinha comprado para vender ali, eu não tinha dinheiro. O dia da festa só havia a missa e a procissão ou havia outras coisas? Até o tempo ali no momento não havia a procissão, muito boa. Agora aqui, quando morreu ali, mas o rolo ali no Brasil é que figurava ali de ponta de igreja que era da comissão. Mas depois, as pessoas só foram se largaram, e depois então não vieram a procissão, era o meu gero e eu e os pagundos. Os pagundos é que ia mandar sozinho, pois a gente ia no condição. O meu gero lá disse, ah, isso assim não está nada a ver. Pois ela queria dar o escritudo, até havia uma faixa que era arrumando a roupa da igreja, ela estava aí em casa da Maria de Fátima, e eu fui impertinando tanto, foi lá a escola e pôr na sacostinha. Eu não tinha que nem mesmo, mas eu não tinha que sem barato agora. Então, em casa estava a uma sacostinha, não tinha que ser muito fechada, e agora a roupa não tinha que ser pequena. E quando a casa era grande, por quê era grande. Quando a casa era grande a casa era grande. Então tinha que era uma vez. A vez assim, tudo que aconteceu em casa, todas essas coisas. A roupa na casa era pequena e eu era uma casa muito grande e uma casa muito grande, Aí... E a minha filha que está a terça da igreja, já desde que tinha para a moção e o marido dela. Quando eu passava a caixa para a igreja, quando eu passava a caixa para ali, ela ia e começou a terça da igreja, que leva a roupa, que abanha, que passa as ferras, que é preciso passar, que anda para a esperança, vai lá pelas costelhas e... E uma pergunta que ele queria fazer, acabava a mensa e havia mais alguma coisa, ou faziam um negócio e depois iam-se embora? Agora a gente chegava bem atrás, eu começava a caminhar com o guarda, e lá à noite, eu ficava alguns, estavam mais pequenos, eu ficava para trás, ficava para o guarda aí, o guarda para o guarda aí. Então eles faziam o guarda aí, era no sábado? Era só por moíros, não havia nada aí, rapaz, até vinham uns que estavam a enxovir e levantar. E a filha harmónica para a vinha? Não vinha a filha harmónica? Está nada. E o grupo Coral havia para a missa ou não? Havia, era da Fajá. Vinha um da Fajá? Vinha um da Fajá? Vinha um da Fajá? Vinha um da Fajá? Vinha, vinha. As senhoras vinham a cantar? O senhor lembra-se quem é que vinha? Quem é que fazia parte do coro nas Sejantes? Depois, eles eram na Fajá, eles eram lá na centro onde ganhavam o ator, São Paralú, tinha aquele soltão de tinta, era da capela, do senhor Vinácio, e aí apesar de lá, o José também era quando era novo, começou também, havia lá uns filhos que conheciam, já morreu, já muito, eram com os cantores, eram aquelas ventas que se chamavam, havia lá uns filhos. E eles o tia Alberto? Era também, eu moro. O Alberto Moraes? Era também, eu moro. Os filhos são o Marcelo Alberto, que era com o ponteiro. Sim. Vinha também duas filhas, eles eram três, eram cinco ou seis, acho que seis, mas era pela semana abaixo. Sim. No domingo eu tinha os cantores, cantava aqui um dos cantores, era do coro. Oh. Mas pela semana cantava aqui abaixo. Sim. Sim, naquele tempo era virados. O altar não vinha mais fora. Mas agora ele estava, tchau, mas eram lá nos tirando e agora tem aquela mesa que é o outro lado, que o seu pai ia dar a missa cá, lá embaixo, mais abaixo. Mas não, o seu pai, ele levou a missa lá à frente. Ele virava-se para tirar lá, uma vez que outra, às vezes se lhe vieram e pronto, só vira para a frente. Só que estou, tinha lá uma coisa que eu fiz de madeira. Olha, colocava um litro que aconteceu para ler. E então só que estou, e eu mudou de uma banda para outra. Estava lá um barato, ia lá, passava por lá, por ali. Quando era para levantar a ver, vinha uma campainha, só que estou com a campainha. Lá em cima estava, havia um que ficava no selho. E também já há mais de 20 anos, há cá de 30 anos que eu estava com o selho. Sim, já há muito ano. Já há perto de 30 anos. Não há outro. Eu cheguei lá em cima, e os filhos estão com os gordos. A outra é só um que o maior botão caiu, e só vai ter que trabalhar. Agora o pai já disse, se a padre tinha falta de ser amanhado, que não é para ser amanhado. Uma hora disse que fosse preciso que uma manha, mas é fora o selho que lhe é grosso. Os selhos são grosso, então está com os solos. Eles eram os filhos de sujeito. Meus filhos, a madrid e o outro, a mãe me indiretos. E pregá-lhe a chapa, coisa de metal que não deu ferrugem. E meter um parafuso também, que não deu ferrugem. E uma coisa para contar agora não. O senhor Manela, então, também se lembra das pessoas fazerem negócio e há vezes não haver dinheiro para endereitar as contas? Era que as coisas muito fechavam a ver. Agora os caramavam a ver alguns caramavam a ver. E o senhor acha que naquele tempo... Foi só uma guinatura por dinheiro, uma guinatura. Eles falavam por dinheiro de um negócio até chegar o outro e ele salhava. E o senhor acha que as festas que já não eram nada do que já foi? Agora claro. O senhor não tem saudades desse tempo? Agora estranho. E na altura, na altura, meu pai contava que não me lembro. Meu pai tinha ganhado rapaz, que havia pressão, faz pressão. Era para andar com fogos abaixo. Sim. E dava a volta para o Pueira de Alta, até o chafari iria por lá fora. Sim, sim. Eu lembro desse. Já que ele era com mil carros. Por lá que passava eu com a imagem. Era no social-environamento. Agora eu tinha uma senhora própria fazia o cor-desmoço. Eu estava com relação com aquela. E... E... E pôs com o caminho, pôs com os estragões até que pararam de fazer pressão. Não se podia, o caminho não estava para isso. Pois, o caminho não estava para isso. Não tinha acontecido isso. Eu já, mandava um caminho atrás da pressa. Um ferramento, outro armbico de pedra, alguma coisa assim. Mas depois aquilo, largaram e fazia pressão. Depois ali, como morreu a mulher da pressão, mas o jovem depois... Começaram, foram os cámaras aí, ali para a Serra Velha que era um prédio que eles voinou-se na calhora. Pedi-lhe barras, captivamente compridas. Pensei em casa ao lado dos outros da igreja, para dar para os outros. Iam comprar uma pressão com fichas para dar em volta dos outros. Fazia pressão em volta da igreja. Olha, tinha pouco jeito. No tempo que o senhor, que o senhor padre Fernando Lemos esteve aqui no Loural, chegaram a passar filmes que ele trouxe para verem na parede. Fazia o que é? Filmes, tipo televisão. Do género da televisão. Não se se recorda? Não, para as coisas a dizer. Para trabalhar, já fazia aí uma música que pôs a... Doutor Benacabal, pôs a... Pôs a... Pôs a... Pôs a... Pôs a... Pôs, claro. Mas o resto, não é... Antes do que... Pê que o senhor, senhor, o ministério, já morreu. Morar aí. Morar aí. Morar aí. E... E eu... E foi um ver aí com coisa que eu trouxe na América, uma música aí. E cantava aquilo, uma coisa, canta e... Pai animar a festa, pôs a... Pôs a... Pôs a... Sim, sim. Pôs a... 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 Não havia violas a tocar no domingo. Não, não, para... Pôs, não havia... Pôs para o Espírito Santo que havia. Ah, era para o Espírito Santo? É, para o Espírito Santo. E o baile que era feito no sábado era com tocadores daqui, não era? É, desde aqui. Quem é que tocava viola aqui ainda naqueles anos? O senhor lembra-se? Ah, bem... Os trabalhotes. Eu... Os trabalhotes... Os trabalhotes... Porque tinha uma viola, e que demorava também tinha uma, para acompanhar-o, porque as duas também tinha. Afinal, então, ainda havia umas quantas, não era só uma? É, havia, pois. Pô, então, em baixo, a gente não tinha uma, trabalhei, pois acabou, havia, depois, havia a bolsa de caminho, e depois, assim, depois também morava, a semana fazia, pois em baixo. Pois, já ficava mais fora de mão, para vir cá? É. É. E a idade também foi andando, e pronto. Havia, a festa, não era, não era, não era, não era, não era, não era, não era. Naquele tempo, não havia filha harmónicas, para animar a festa, nem nada? Não havia nada, mas agora aqui… Agora, toda a gente esperava para a festa de agosto, não era? Era sempre, era sempre, não havia música, porque nessa altura havia a música de árvore na seca, mas nunca falavam para a vida aí, porque tinha que ir a pedaço para baixo, tinha que ir a pedaço para cima, se eu falasse. E, mas… Não, eu não falei agora, eu já vi. Agora, às vezes, foi… Bem, às vezes, eu já não pude ver, mas a palavra de sair da ilha… Mas a gente falou que foi a… Mas falou que foi a… Falou que foi a… Falou que foi a… Sim. E da vida a tu, para ter que ver. Sim, sim, recorde-me disso. Como é que é o seu nome? 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 E a senhora, como é que é o seu nome? O meu nome é Rosa Brasil, mais conhecida por Rosa Cardoso, o nome do meu marido. Mas tu nasceste aqui também em Loural? Não, sou natural de São Tomé, da Freguesia de Santo Antônio. Ah, o teu marido é que é natural daqui? O meu marido é que é de Loural. Muito bem. E eu quando casei vim morar para aqui. Ah, sim senhor. E então os teus filhos nasceram aqui? Não, meus filhos já nasceram no topo. E tens um casal? Sim. O meu nome é do teu filho? O meu filho é António Isidro Cardoso. O outro? Que é músico e cantador. Muito bem, um grande artista. Um grande artista. Obrigada. Ok, obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.